O Supremo Tribunal Federal realizou uma sessão extraordinária hoje pela manhã. O recurso analisado foi um pedido da Universidade Federal de Goiás sobre a constitucionalidade da cobrança de mensalidade para um curso de pós-graduação Lato Senso. Foi o primeiro item da pauta da sessão e o tema é de repercussão geral. A análise do caso foi retomada com a leitura do voto do relator, ministro Edson Fachin. Ele aceitou o pedido da Universidade para considerar constitucional a cobrança de mensalidade de curso de especialização. Para o relator, a pós-graduação é um aprimoramento e a matrícula e mensalidade podem ser cobradas pelas instituições públicas. A garantia colchonal da gratuidade do ensino não elide a cobrança por universidades públicas de mensalidade em curso de especialização. Além disso, tendo em conta que as atividades extraordinárias que são desempenhadas de modo voluntário por parte das universidades, podem elas, em meu modo de ver, estabelecer uma tarifa nesse sentido e nesse limite como contraprestação. O relator aceitou os argumentos da Universidade Federal de Goiás que questionava uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que considerou inconstitucional a cobrança da mensalidade de um aluno do curso de pós-graduação lato-senso da instituição. De acordo com o TRF1, o ensino gratuito é um direito previsto na Constituição Federal. Já a universidade alegou que para esse tipo de curso não há previsão de recurso financeiro do poder público. O ministro Luiz Fux concordou com o relator e disse que é preciso aprofundar mais o tema e estender a possibilidade de cobrança também para cursos de mestrado e doutorado. O ministro Fachin foi minimalista diante da afetação da tese, mas nos abriu a oportunidade de avançar, até porque o tema é lindeiro. Pós-graduação lato-senso, pós-graduação instituto-senso, mestrado e doutorado. Porque é inequívoco e qualquer outra versão não é verdadeira, as universidades públicas estão sucateadas. O ministro Ricardo Lewandowski acompanhou o entendimento do ministro Fachin, mas discordou da possibilidade de extensão da cobrança para os cursos de mestrado e doutorado. Isto, a meu ver, é um limite intransponível, se insere dentro da obrigação constitucional das universidades. Decorre do artigo 205 da Constituição, que estabelece que a educação é o direito de todos, dever do Estado. Decorre também do artigo 206, 4 da Constituição Federal, que consigna a gratuidade dos cursos. E o ministro Fachin, agora em boa hora, lembra que os cursos de pós-graduação, estrito-senso, tem uma finalidade importantíssima, que é a formação dos futuros professores dos cursos de pós-graduação. Eu acho que a melhor coisa que um Estado pode fazer, pelos seus filhos, pelos seus cidadãos, é dar ensino público de qualidade da pré-escola, na verdade, começando lá atrás, até o final do ensino médio. A universidade é outra situação. E a repórter Carolina Chaves, que acompanhou a sessão hoje, tem outras informações. Boa tarde, Carolina. Boa tarde, Erika. Boa tarde a todos. Olha, nesse julgamento, por maioria, o plenário seguiu o voto do relator, o ministro Edson Fachin, pela possibilidade da cobrança de mensalidade do curso de pós-graduação lato-senso em instituições públicas de ensino. A sessão, Erika, será retomada às duas e meia da tarde, dando continuidade à pauta de julgamento da manhã e todos os processos da pauta de julgamento têm repercussão geral reconhecida. Entre esses processos está a discussão do teto remuneratório de servidor público, Erika. Obrigada, Carolina. E para falar mais sobre esse assunto, sobre a sessão de hoje, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Boa tarde, Gisele. Olá, Erika. Boa tarde. Boa tarde a todos mais uma vez. Gisele, explica para a gente melhor essa decisão. Ela permite ou obriga a cobrança? Ela permite. Isso ficou bem, inclusive, destacado pela ministra Carmen Lúcia ao final do julgamento, porque o que estava sendo discutido, inclusive, foi um julgamento que começou na semana passada, e aí houve a leitura do relatório, as sustentações orais, e na sessão de hoje pela manhã, propriamente, o ministro relator Edson Fachin pôde, então, proferir o seu voto e, logo em seguida, os demais ministros também foram chamados para votar. Então, nesse julgamento, o que prevaleceu, como a Carolina mencionou, foi o entendimento do ministro Edson Fachin, no sentido de que a Constituição Federal, ela não proíbe, ela não veda a cobrança de mensalidades, mesmo que esse curso de pós-graduação Lato Senso seja oferecido por uma instituição pública. Então, a partir desse entendimento, o que ficou assentado no plenário do Supremo Tribunal Federal é que as universidades, elas podem, elas não são obrigadas a cobrar, mas existe a possibilidade de cobrar pelos cursos de pós-graduação Lato Senso, que são aquelas especializações, Érica. Existe uma súmula vinculante no Supremo Tribunal Federal, esse tema, na verdade, de educação, já foi bastante debatido, não só na Suprema Corte, no Supremo Tribunal Federal, como também em outras instâncias do Poder Judiciário. E tem uma súmula vinculante que diz, inclusive, da inconstitucionalidade da cobrança de matrícula no que diz respeito aos cursos de graduação. No entanto, o entendimento que prevaleceu é que essa súmula não impede o que ficou decidido na manhã desta quarta-feira e nem mesmo a garantia da Constituição Federal, que, na verdade, estabelece como um direito fundamental o acesso ao ensino público gratuito. Só que essa garantia, ela envolve o ensino fundamental, ensino médio e a graduação. A pós-graduação Lato Senso não estaria, então, abarcada por essa garantia constitucional assegurada. Então, foi nesse sentido que o Supremo Tribunal Federal decidiu, exatamente, permitindo a cobrança de mensalidade, ainda que esses cursos sejam oferecidos por instituições de ensino público. Houve uma discussão da extensão dessa decisão para outros cursos de pós-graduação, né? O que ficou decidido? É, a discussão que acabou tendo no plenário foi no sentido de que, sobre a possibilidade dessa decisão se estender também para cursos de mestrado e doutorado, que são cursos de pós-graduação chamado estricto senso. E, nesses casos, existe a outorga de um grau acadêmico para aquelas pessoas que são aprovadas nesses cursos de mestrado e doutorado. A posição do ministro relator foi uma posição mais minimalista, no sentido de decidir apenas no que diz respeito aos casos específicos da pós-graduação lato senso. Então, não foi incluído mestrado e doutorado nesses casos. Não foi incluída a decisão para os casos de mestrado e doutorado, valendo só para os cursos de pós-graduação lato senso mesmo, Érica. Houve um voto divergente? Houve um voto divergente, foi do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio, ele votou, inclusive, pelo desprovimento do recurso. Então, foi o único voto divergente. Nós tivemos nove votos que foram favoráveis ao recurso da universidade e um voto que foi desfavorável e que, na verdade, entendeu pelo não provimento do recurso, mas que acabou ficando vencido. Para o ministro Marco Aurélio, a garantia prevista na Constituição Federal de acesso ao ensino público, ela é irrestrita. Ela deve abarcar também o ensino superior em qualquer nível de ensino. Então, ela englobaria pós-graduação lato senso e pós-graduação estricto senso. Então, foi nesse sentido. Esse recurso, Érica, que foi, na verdade, julgado, finalizado a análise na sessão dessa manhã, ele teve repercussão geral reconhecida, foi fixada uma tese, inclusive, sobre essa possibilidade das universidades cobrarem e irá solucionar 51 casos que estavam sobrestados aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal, além de agora também dar um rumo em relação às decisões que serão proferidas pelos tribunais inferiores e por toda a Justiça brasileira no que diz respeito a esse tipo de discussão. Está ótimo, Gisele. Obrigada pela participação por hoje. Eu que agradeço. Até mais. Até.